Não quero mais voltar, batendo palmas, vamos lá pessoal! Não quero mais voltar Aquele lugar! Aquele lugar Com o pé, com o pé, vamos lá! Não quero mais voltar Ah, 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 ah De início, batendo palmas, vamos lá pessoal! Tu mudaste a minha vida! Tu mudaste a minha vida! Fez transbordar em mim águas vivas! Fez transbordar em mim águas vivas! Tomou providência do meu ser, vamos lá! Tomou providências do meu ser! Amo você! Amo você! Meu Senhor! Meu Senhor! Quantas vezes eu sofri! Quantas vezes eu sofri! Ah, eu lutei, mas eu venci! Nós chegamos aqui pessoal! Eu lutei, mas eu venci! Mas eu venci! Graças a Deus! Vamos lá! Dá fé! Ore! Que eu digo, eis-me aqui! Eis-me aqui! Eis-me aqui! Chegou! 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 Não quero mais voltar! Quem não quer mais voltar de mim? Aquele lugar! Nunca mais! Nunca mais pessoal! Eu não quero mais voltar! Vocês agora! Chegou com raiva e com fé! Não! Vem! Lá daquele hospital onde você saiu! Está amarrado! Nunca mais! Nas drogas! Do rio! Da prostituição! Está amarrado! Eu não quero mais! Não quero mais voltar! Agora é as mulheres! Na fé! Revolta! Vamos lá! Não quero mais voltar! Amém! Graças a Deus! Amém! Amém! Amém!